E a segunda, que é a parada de sonho, é o Rei Leão. Era o live action aí. Eu fiz o Pumba. Ah, tu fez o Pumba? Que foda. Ô, faz o Pumba aí. A gente podia tramar isso. Por que vocês estão olhando pra mim? Hakuna Matata. Maneiro pra caralho. Então, mas eu sou... Teve uma parada meio forte nesse lembranço. O negócio do Rei Leão. Por quê? A galera que acompanhou o Rei Leão, época dos anos 90. Dublagem clássica. Chorou com essa dublagem. A voz do Pumba, que inclusive tava no teste junto comigo, é viva. É o Mauro Ramos que faz. E aí fui chamado pra fazer teste. Você meio que sabe qual a parada que tá rolando, porque um colega ou outro faz. Falei, caralho, é o Rei Leão. Tomara que não seja o Pumba, tomara que não seja o Pumba. Porque o cara tava vivo. Se foram uma porrada de dubladores da época, né? Inclusive o Mufasa. Puta voz, morreu há muitos anos. Aí eu cheguei lá. Não, você vai fazer o teste pro Pumba. Falei uma coisa. O Mauro foi chamado? Não, já fez. Já se é o último pra fechar a bateria de teste. Eu falei, tá bom. E cara, quem fazia no original era o Seth Rogen. Que é a picareta das comédias total. E aí não é a voz do desenho. Então o timbre de voz, que é o que o pessoal busca, eu acho sensacional assim, nesse ponto. É a proximidade com o original. E eu falei, opa, eu tenho chance. E aí eu fiz e criou uma aproximação muito forte com o original. Depois eu enfrentei a fúria das noivinhas do Rei Leão, né? Começaram a meter o pau, viram o trailer, o caralho. Ah, pô, que merda. Não é o Pumba original. Não é o Pumba lá, por que não colocaram o cara e não sei o quê. A própria Nala, né? Todo mundo. A galera ficou querendo a voz do desenho. A Nala é o lance de Star Talent que ela falou. Na dublagem, se você não coloca um dublador atuante e coloca uma celebridade, é chamada de Star Talent. Foi a Isa que fez a Nala, a cantora. Maravilhosa, Isa, mas assim... E aí, puta produção, né, cara? Você fala Rei Leão, puta peso o nome, né? E eu nunca divulguei assim. Eu nunca trabalhei na minha rede social em cima do Rei Leão. Porque eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, ah, tá legal, curti. Amei fazer, fui bem dirigido pra caralho. Só que aí, eu ficava com vergonha de encontrar o Mauro. Gente boa pra caralho. Foda. E ele tava outro dia no estúdio, um mês depois de lançado no cinema, ele falou, Glauco. Aquele puta vozeirão. O senhor tem um tempinho pra dois minutinhos? Falei, tenho. Hum, pensou, fodeu. Fodeu, velho, vai acabar comigo, velho. Vai acabar comigo. É, quero que o senhor saiba que eu fui assistir o Rei Leão, tá? Fui ver como é que ficou e tudo. Inclusive, a representação do Pumba na minha vida é a minha única tatuagem no corpo. Falei, velho, vai sacar um revólver, vai dar um tiro na minha cara. Ai, eu falei, pô, Mauro. Não, 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 não precisa falar nada não. Eu amei o que você fez. Muito obrigado, o seu trabalho ficou esplêndido. Cara, eu comecei a chorar, velho. Eu abracei o homem. Falei, cara, você não sabe o peso que você tá tirando das minhas costas. Que bom que eu tô ouvindo isso. Ele falou assim, você é um bom imitador, mas você não procurou imitar a minha voz. Eu falei, não, fui no original. Então, adorei o que você fez. Aquilo, vuf. Então, hoje eu posso dizer, foi um sonho realizado, uma puta produção. E a voz atual do Pumba, no live action, é a minha. Você vê, né? É essa atitude que a gente espera de um profissional como o Mauro. Porque, obviamente, ele sabe que não foi culpa do Glauco. Que o Glauco foi escalado pra fazer um teste. E que a escolha foi da Disney. Então, assim, coisa que, às vezes, a gente encontra, né? De colegas que não levam tanto na esportiva como deveriam. E foi legal do Mauro. Ah, sim, com certeza, né? Não é, como você diz, não é? Não é vocês que decidem essa parada. Não tem por que ficar de bico. Teve uma parada aqui. Ah, mas se você, talvez, tivesse tentado copiar ele, tentar trazer o... Acho que é por isso que ele gostou do jeito que você fez. Sim. Porque você não tentou fazer o rolê dele. Você fez o seu rolê. É. Eu nem me preocupei com isso, na verdade. Porque, assim, você ouve uma coisa, é como se eu tentasse dublar você ouvindo o Igor no fone. Não rola. A voz não orna com a tua característica. A voz dele não orna com a tua... É a mesma coisa se eu tentasse fazer o Mauro ouvindo o original totalmente diferente. É. Teve gente que foi engraçada. Não tem como você trazer 100% de educação. Eu sempre procuro ser educado o máximo. Mas tem hora que você tem que dar umas lapadas. Teve gente que falou pra mim assim, ah, pode fazer o que... Colega, pode fazer o que quiser. Mas pra mim o Mauro Ramos... Tipo, Mauro Ramos é sempre o Pumba. Falei, não tem problema não, filho. O lance é o seguinte. Pra tua geração e pra minha, inclusive, é o Mauro Ramos. O Mauro Ramos pra mim é o... Agora, pra geração dos meus moleque, daqui 10, 15 anos, os caras vão falar do Pumba que o papai fez.